Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grinhão de Monfort Parágrafo 46 Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, Salmo capítulo 44, versículo 13, suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos e, particularmente, no fim do mundo. Isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem que lhes esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que as socorra com seu auxílio poderoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto